Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. Os jogos de Pokémon completaram bodas de prata esse ano. Com o primeiro lançamento em 96, a franquia completa 1 quarto de século e segue sendo sucesso absoluto no mundo todo. Inicialmente com 151 Pokémons, com o passar dos anos, outros surgiram, chegando a mais de 700. E agora é possível saber qual é o mais popular em cada país do mundo. O site The Doizone listou qual o Pokémon mais buscado em cada um dos países do mundo. O Charmander, o Mostrinho de Fogo Inicial, é o mais popular no Brasil. Para conseguir achar cada um dos personagens dos games, o site usou os dados das buscas do Google. Mas para realizar a pesquisa, é só considerado 151 Pokémons de canto. Para começar, o mais importante continente, América do Sul. Eu vou dar deixando o mapa aqui na tela, se você quer ver algum país específico, pause o vídeo e olha aí. Que tem muitos países ao redor do mundo, vai te dar um vídeo e duas horas para eu falar de todos os países. Então eu vou falar apenas dos mais importantes. Além do Brasil, o Charmander é o mais popular no Chile e no Peru. Já a celebridade Pikachu é a favorita na Bolívia, no Equador e no Suriname. Esses dois dividem assim o topo da lista com 3 países cada. O Bulbasaro vem em seguida, levando os territórios do Uruguai e da Argentina. Outros 4 completam a lista do continente Sudaca. O Espanso domina a Colômbia e o Snorlax é o Pokémon do Paraguai. Os mais diferentes, entre aspas, estão na Venezuela e na Guiana, com Yves e Gárabos, respectivamente. Como a Guiana Francesa é considerada território da França, o resultado dela fica com o país europeu. Outro destaque interessante é o Japão. País de origem da franquia. Lá o Yves desbanca o trinicial e o Monstro Eléctrico Amarelo. Na região como um todo, Pikachu é o favorito, com 21,7% das buscas no extremo oriente e na Oceania. O resto da Ásia, Oriente e centro do continente também ficaram com o Pikachu. Mas lá, ele divide o posto com mil. O Katar é o país com o Pokémon mais diferente no topo, o Aerodático. Ao chegar mais para o oeste do mundo, a Europa consente o favoritismo no Charizard, a última evolução de Charmander. No Velho Continente, o Dragão Gigante manda em nove países. Segura aqui e vai. Andora, República Tcheca, Estônia, Irlanda, Itália, Malta, Portugal, Suécia e Reino Unido. Uff, acabou hein. A Bélgica tem um gosto um tanto curioso. Porygon é o mais buscado no país. Ainda passeando pelo Velho Continente, chegamos à África. O líder é mais uma vez o Pikachu. Ele é o mais buscado em 14 países do continente, representando 20% das buscas em todo o território. É lá também que o Jinx tem a popularidade em um dos países, República Democrática do Congo. Por último, mas não menos importante, América Central, do Norte e Caribe. Nem todos os territórios insulares aparecem na pesquisa do site. Nessa parte do mundo, o Charizard é de novo o mais popular em quatro países. Canadá, Antigua, Bárbara e El Salvador. Quando o assunto é a soma de buscas globais, o líder não poderia ser diferente. O Cachoe aparece em uma a cada dez buscas sobre pokémons. Surpreendentemente, o trio dos monstres iniciais na franquia não ocupa nem o top 10 no mundo. O Bassaro é o primeiro deles, em décimo primeiro, seguido por Charmaine em décimo quarto e Squirtle em décimo sexto. E assim é que é o nosso vídeo sobre os pokémons mais populares do mundo. Cara, se você curte pokémons e quer mais vídeos de pokémons aqui em canal, deixa o like aí que eu vou estar sabendo que vocês curtiram e é pra mim trazer mais desse tema. Se você é novo aqui em canal, se inscreve aí, não custa nada, vai. Parceria, tamo junto. Até a próxima, valeu. Ah, pera aí, deixa o like. Fui.